Oi, meu nome é Camila Bertoglio e eu sou formada em Design de Moda. Meu primeiro curso com a Maísa foi o de modelagem e malharia, ainda durante a faculdade, em que me ajudou muito a esclarecer como construir diferentes tipos de modelagem de acordo com o tecido e especificar direitinho as propriedades de cada tecido para fazer uma interpretação bem legal e que tenha um resultado que eu busco ao criar. O segundo curso que eu fiz com a Maísa foi o de gradação de moldes, que também me ajudou um monte, porque complementou muito os estudos que eu tive com a faculdade, que a gradação não é só colocar um centímetro para o lado e deu. Tem muito mais e tem muito mais detalhes do que eu podia imaginar. E agora eu estou fazendo o curso de modelagem feminina do zero, que por mais que eu tenha tido a modelagem inicial, o básico, lá na faculdade, o curso da Maísa está me trazendo de uma outra forma. A Maísa tem uma outra visão, que é totalmente diferente dos profissionais que eu conheci e que se adaptou muito ao meu estilo de fazer modelagem. A Maísa é uma professora que está sempre atenciosa, ela está sempre dedicada a te ajudar e a tirar suas dúvidas. Mesmo depois dos cursos, eu tive dúvidas e ela sempre me ajudou muito. Então eu recomendo muito que vocês façam os cursos da Maísa. Ela realmente, ela explica direitinho, ela explica nos mínimos detalhes, para a gente não ficar com dúvida. E eu consegui muito transitar na modelagem, interpretar os modelos de uma forma bem mais livre, com mais segurança, entendendo melhor as proporções e as modificações que pode acontecer no modelo pelo caimento de tecido. E principalmente que eu preciso entender sobre modelagem, porque ela me ajuda muito na criação também, já que os dois têm que estar sempre alinhados.